Fala galera, bom dia, sejam muito bem-vindos ao Motor F1. Hoje vamos começar uma série nova aqui no canal, né? Vamos começar a falar sobre pilotos, pilotos brasileiros, né? Que se destacaram na Fórmula 1, mas não são lembrados, né? Aí pela mídia, né? A mídia não faz entrevista, não resgata esses pilotos, né? E eu resolvi fazer essa série agora aqui no canal, tá? O piloto que foi escolhido foi o Pedro Paulo Diniz, né? Piloto brasileiro, que correu no ano de 95 ao ano de 2000. Ele começou a correr pela extinta Fort Corse, depois ele se transferiu para Ligier, Erros e Salbe, tá galera? Foram disputados 98 grandes prêmios e ele acumulou 10 pontos na sua carreira na Fórmula 1. O seu primeiro GP foi o grande prêmio do Brasil de 95 e o último foi o grande prêmio da Malásia. Na época, o Pedro Paulo era dado como uma promessa do automobilismo, né? Depois da nossa carência com a perda do Ayrton Senna, veio o Pedro Paulo Diniz, né? Que é filho do Abílio Diniz, né? Pra quem não conhece aí, é uma pessoa de forte influência aqui no mercado brasileiro, né? Com alguns empreendimentos que muita gente já conhece. E o Pedro Paulo, como eu tinha dito, né? Ele correu até a temporada de 2000 e depois ele virou sócio, né? Do Alan Prost. O Alan Prost se lançou, né? No circo da Fórmula 1 com uma equipe, né? Chamada de Prost, né? Do mesmo nome, mas infelizmente a equipe dele não foi muito longe, né? Na Fórmula 1 mesmo, com um aporte aí, o conhecimento, no Pedro Paulo Diniz, na questão de patrocínio, patrocínio, entre outras coisas, né? A Prost, na equipe Prost, não foi muito longe. Isso daí a gente explica num próximo vídeo. Depois o Pedro Paulo ainda fez uma parceria com a Renault aqui no Brasil, né? E ele chegou ainda a organizar a Fórmula Renault aqui no Brasil no ano de... né? Assim que ele terminou sua carreira, né? E depois não se teve mais notícia, né? Do Pedro Paulo na Fórmula 1, né? Nem no meio da Fórmula 1, né? Acho que agora ele tem outras visões, outros empreendimentos, tá bom, galera? E atualmente ele tem 51 anos, né? E, pelo que eu sei, mora em São Paulo. E é isso aí, galera. Isso aí foi um resumozinho básico aí do... desse piloto brasileiro, né? Que fez história na Fórmula 1, que muita gente conhece e alguns, né? Nova geração não tem um conhecimento, tá? Se você gostou, clica aí, curte aí, dá uma moral aí pro nosso canal, tá? E você pode pedir algum piloto pra gente tá falando aqui, tá bom, galera? Um abraço, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.